Olha só meus amores, é a Renatinha que é a gente lá e tudo por você, é a nossa terceira eleição, é a Rússia de Brasília de Brasília. Renatinha está aqui. Renatinha está aqui. Renatinha está aqui. Renatinha está aqui. O que acontece é no primeiro, segundo e terceiro round? O que acontece é no primeiro round? Primeira vez que eu termino algo, eu faço isso também. O que acontece é no primeiro round? 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 Entra de novo! Por que ele é tanquinho? Isso cabe às meninas descobrirem as calcinhas de plantão. Cadê o nocaute lá? Não! Meus amores, sabadão vocês ganharam! Arrebenta esse evento! Fala no nome da equipe que venceu o nocaute! Um, dois e fui! Não! 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 Não!